Sempre carrego varinha no bolso Que é pra acabar com o piquinho Comer com o piquinho na estrada Levo vergonha na cara Pra não usar conta da filha rada Essa sequência do meu eu em cores Meus amores são coisas amantes Tomando lá até o pé da resta Não esqueça a bênção dos meus pais Caminho da felicidade Estrada da saudade, saudade sem fim Não esqueça em ti E sem minha pastoria aqui dentro de mim Sou brasileiro do interior Sou peito meu amor Me sento marido É tradista que reta a alma Sou agente igual a boa leonada Sou brasileiro do interior Peito meu amor Me sento marido É tradista que revela a alma Sou agente igual Ai, 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 ai Com o ralê Sempre carrego varinha no bolso Que é pra comer com o piquinho na estrada Ainda levo vergonha na cara Sou brasileiro do interior Sou brasileiro do interior Sou peito meu amor Sou peito meu amor Pichinho do mato É tradista que revela a alma Sou agente igual a curra leonada Sou brasileiro do interior Sou peito meu amor Pichinho do mato É tradista que revela a alma